E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou trazendo o último desafio de 2016 para ver qual de vocês vai levar o título de cérebro do ano do canal do Valentim. Eu preparei cinco perguntas para vocês nesse desafio. E o primeiro a responder elas corretamente aqui embaixo nos comentários vai ser o vencedor. A resposta do vencedor vai ser fixada no topo dos comentários para todo mundo ver quem venceu, quem vai levar o título de cérebro do ano aqui do canal do Valentim. Além disso, o vencedor vai receber uma mensagem em linha personalizada e especial. E aí, será que você vai levar essa? Mas antes de começar o desafio, deixa eu contar duas outras coisas para vocês. A primeira é que o vídeo de amanhã está imperdível porque ele é o vídeo especial de Natal. Eu preparei dois truques para ensinar para vocês, para vocês fazerem com seus familiares na noite de Natal. Então está dado o recado. Amanhã à noite o vídeo está no ar. Não percam. A segunda coisa que eu queria contar para vocês é que o canal do Valentim vai ganhar uma nova vinheta para 2017. Essa vinheta já vai aparecer no vídeo de amanhã, no especial de Natal. Ela ficou bem mais simples e curta do que a que eu uso agora, porque eu acho que essa atual que a gente está usando agora, eu até gosto, acho ela legal, mas ela é um pouquinho longa e demora demais para começar o vídeo. Então deixa eu apresentar para vocês agora, em primeira mão, a nova arte que vai ser usada no canal. Ela consegue resumir todo o canal em uma só imagem, de forma simples e eficiente. Legal, né? Mas vamos voltar agora ao desafio mais cabeludo do YouTube. Prepare-se porque ele vai começar agora. Observe essa figura de estacionamento e me responda qual é o valor de X, seguindo a lógica da imagem. Lembre-se de responder todas as perguntas primeiro e só depois colocar as 5 respostas juntas em um só comentário. Vá anotando suas respostas em um pedaço de papel, antes de postar todas elas juntas aqui nos comentários. Pergunta 2 Essa é a mais simples, na minha opinião. Qual dessas estradas é diferente das outras? A 1, a 2 ou a 3? Pergunta 3 Essa é para testar sua atenção. Será que você é capaz de me dizer aonde está a girafa escondida? Pergunta 4 Aqui vai uma charada. Se você prestar bastante atenção, você vai ser capaz de formar uma frase baseada apenas na imagem ao lado. Que frase é essa? Será que você consegue me dizer? Última pergunta do desafio. Aqui nessa imagem, existe um objeto escondido. E a dica que eu vou dar é que esse objeto é muito conhecido. É um objeto comum. Qual é o nome desse objeto que está escondido nessa imagem? Está lançado o desafio. Deixe seu like nesse vídeo e coloque sua cabeça para funcionar, que eu estou doido para ver quem vai ser o grande vencedor. É claro que se ninguém acertar as perguntas, semana que vem eu vou colocar as respostas aqui embaixo nos comentários. Valeu galera, tamo junto e até a próxima.